Cara, sem diário, 2020 foi um ano desafiador para a maioria das pessoas, para a maioria dos negócios. Agora o que acontece é o seguinte, não dá para a gente olhar para trás, eu não consigo mudar o que está para trás, eu consigo olhar para frente. O que 2021 nos reserva? O que vai acontecer em 2021? Quais são as maiores tendências na ponta de vendas, na ponta de prospecção e na ponta de marketing? O que eu fiz? Eu consultei os maiores especialistas, líderes de empresas que estão crescendo, que são referências no Brasil e pedir que eles me dessem a perspectiva deles. E eu quero compartilhar com você de primeira mão, para que você crie um plano de jogo e uma estratégia para surfar nessa onda. Eu acredito sinceramente, 2021 vai ser um ano de muita oportunidade. Então fica comigo que esse conteúdo é muito importante para quem quer ir mais longe em 2021. Primeira coisa, novo por aqui? Se inscreve, marca no sininho para ser notificado. Toda vez que eu publicar um conteúdo novo, você vai receber de primeira mão. A Growth Machine é uma empresa especializada em acelerar negócios, em especial na ponta de vendas e de prospecção. Se você busca acelerar o teu resultado, vender mais, prospectar melhor, conteúdo novo toda semana e ao ativar a notificação você recebe de primeira mão. Segunda coisa, deixa a sua curtida agora, porque depois você esquece. E muito importante, quando você curte o nosso vídeo, você informa para o YouTube que esse é um conteúdo relevante e você ajuda a gente a chegar em mais pessoas. Então deixa a sua curtida. Olha, eu vou colocar um desafio aqui, tá? Se esse vídeo bater 200 comentários, 200 comentários, eu vou gravar um vídeo explicando como você aumenta as suas vendas imediatamente usando um pouco desses conceitos que a gente está vendo que vão vir para 2021. Então, 200 comentários. Como é que eu faço isso, Tiagão? Primeiro passo, pega o link, já joga no teu grupo de WhatsApp, compartilha, manda para teus amigos. Segundo, já deixa teu comentário. Eu quero saber como eu aumento as minhas vendas imediatamente. Bora lá? O que eu fiz? Eu gosto... Qual é o meu modelo mental para a tomada de decisão e para o aprendizado? Eu acredito que tem pessoas que sabem muito mais do que eu, que conhecem, que já vivenciaram, que já executaram. Então toda vez que eu preciso aprender alguma coisa nova, eu vou sempre atrás de entender quem é o melhor do segmento. Por exemplo, quando eu comecei a dar palestra, a crescer como palestrante e tal, eu falei, cara, quem é o cara que é mais contratado no Brasil? Tiago Conce. Fui lá, Tiagão, pô, me dá uma mentoria. Me ajuda aí como é que eu aumento a minha visibilidade para poder dar palestra. Pô, Tiago me ajudou pra caramba. Gente, aprendi assim, 10 anos com Conce. Preciso aprender prospecção outbound. Uma empresa gerava muito lead, mas fazia pouca venda. Quem que eu aprendo? Theo Orozco, da Isaac Sales. Cara, preciso entender sobre como escalar a minha operação de vendas. Preciso vender mais. Quem que eu falo? Cara, Tiago do Pipedrive. Então, assim, pra cada tema, pô, marketing, preciso dominar marketing. Quem é o cara que mais entende marketing, pô, no Brasil e que tá agora bombando nos Estados Unidos? Diego Gomes da Rock Contest. Então, o que que eu faço? Toda vez que eu tenho uma dúvida sobre um tema, sobre o que vai acontecer, eu sempre procuro os caras mais feras do mercado, as maiores referências, e escuto o que que esses caras estão vendo, porque quando eu consigo sair da minha perspectiva, eu aprendo muito mais. E aí, o que que eu fiz? 2020 foi um ano desafiador, totalmente imprevisível. O jogo mudou. As peças do tabuleiro foram mudadas. A lógica internacional, global, cara, tudo mudou. A gente tá num novo mundo. Muita gente tá chamando de novo normal. Eu não acredito em novo normal. Eu acredito que a gente acelerou algo que já iria acontecer, que é essa transformação digital, que é ir pro online, numa velocidade muito alta. Agora, a minha dúvida é, quais são os impactos? Quais são as consequências? O que que vai acontecer com as empresas e com os negócios a partir dessa transformação? E aí, eu fiz essa pergunta pra esses caras. E o que aconteceu? Eu mandei pra cada um dessas referências que eu acabei de citar, falando, cara, qual que é a tua visão pra 2021? O que que a gente pode esperar como tendência? Né? Então, vamos dar uma olhada no que cada uma dessas pessoas falaram. Então, a primeira pessoa que eu trouxe é o Theo Orozco, da Exact Sales. Ele é CEO da Exact Sales, que é a maior ferramenta de Sales Engagement na América Latina. É o cara que mais prospecta no Brasil. É a maior operação de pré-venda que eu já entrei na minha vida, tá? E aí, eu pedi, Theo, pela tua perspectiva, cara, o que que a gente pode esperar pra 2021? Dá uma olhada no que o Theo me mandou. Thiago, tudo bom? Top sim, cara. Vamos falar de tendências. Então, assim, pra mim, primeiro a gente precisa entender o histórico das crises. Em todas as crises, a gente tem três momentos bem definidos. O primeiro é de luto, a gente já viveu. O segundo, ele é de esperança. É esse momento que a gente fala que a gente vai sair melhor e tal. E é super comum, toda crise foi assim. E o terceiro momento que a gente vai entrar em breve vai ser um momento de competição. Ele é um momento onde você tem mais escassez de trabalho, mais escassez de uma série de coisas. E com isso, ele gera um pouco mais de insegurança. Então, as compras, elas ficam um pouco menos objetivas, né? O cliente, ele não toma uma decisão que se ele não tiver uma certeza muito grande. E aí, a questão de venda consultiva entra muito forte. Você entender muito sobre o cliente, porque os ciclos médios de negociação tendem a alongar. E aí, ele tende a se arriscar menos. Então, você precisa dar mais confiança pra ele. Você precisa entender mais sobre ele e falar exatamente o que ele tá precisando ouvir. Exatamente atacar a dor correta e por aí vai. E aí, fica muito importante que a gente faça ainda mais o papel de discover, descobrir muito sobre ele, antes de começar a oferecer qualquer coisa pra ele. Então, eu acho que, basicamente, a gente vai entrar, principalmente nas vendas B2B, né? Venda entre empresa. A gente vai entrar numa era que vai ser ainda mais importante transformar e-mails, WhatsApp, e principalmente ligações em dados. E tomar decisões a partir desses dados, depois de entender o cliente da match, qual é o vendedor certo pra atender, qual é a oportunidade certa pra explorar. Então, eu acho que isso vai fazer com que a gente fique um pouquinho mais em controle do timing de negociação. O ciclo não se alongue tanto assim. E isso vai fazer com que a gente dê segurança pra ele, pra que agora ele tome a decisão pela gente, em detrimento das outras empresas. Diminui o addressable market fit, mercado endereçável da grande maioria, porque quando a gente começa, não necessariamente mercado endereçável, mas lá dentro do mercado endereçável, diminui as pessoas que estão no momento certo de compra. Então, você precisa também intensificar a prospecção, você precisa buscar mais empresas, você precisa mais rapidamente entender quem tá nesse momento. São algumas coisinhas que eu acredito que vão acontecer forte em 2021. Trabalho híbrido, acho que entre o remoto e o presencial. Acho que já é uma tendência, a gente já tá vendo o recuo de algumas empresas que estavam pensando em ir 100% pro remoto. São algumas coisinhas que a gente vê de tendência pra 2021, tá bom, querido? Grande abraço, vamos com tudo. Concordo, em gênero número grau com o Theo, a gente vai ver uma aceleração, tá? Por que que acontece? Quando a gente migra pro digital, as empresas ficam mais eficientes. Quando eu migro pro home office, a empresa fica mais eficiente. Se uma empresa tem processo, se uma empresa tem cultura, se as pessoas estão realmente integradas e tem uma comunicação boa, ela vai ficar mais eficiente. Então, a competição vai se acirrar um pouco mais. E aí, realmente, o que o Theo falou, a gente vai ter que ser mais consultivo. O Theo Prospect, ele vai ter muitas opções e ele vai ter que tomar adição sobre a melhor opção pro contexto e pro cenário dele. Então, isso vai ser muito importante. Segunda coisa é, eu concordo que em 2021 a gente ainda vai ter essa coisa, esse ímbrido do presencial e do remoto. Então, os métodos de prospecção vão precisar conseguir não só abordar o cara por telefone e por e-mail, como também achar outros mecanismos pra achar as pessoas que estarão trabalhando no home office, os decisores que estarão no home office. Então, intensificar a prospecção, intensificar essa abordagem e investir muito na capacitação e no treinamento do time. Porque se o time não estiver preparado pra esse novo cenário, pra esse novo contexto, a chance da tua produtividade cair e, consequentemente, do resultado não acompanhar a tendência vai ser grande. Bom, obrigado demais pelo insight. Theo, pô, contribuiu muito. Vamos pro próximo insight. Eu pedi pro Diego Gomes, da Rock Content. Diego Gomes, né, ele fundou a Rock Content, a maior empresa de inbound marketing da América Latina. Recentemente adquiriu uma empresa nos Estados Unidos, tá tocando a operação lá dos Estados Unidos. Cara, eu aprendi marketing digital com esse cara. Então, vamos ouvir. O Diego me mandou um áudio, né, vamos ouvir qual que é a visão do Diego em relação a 2021. Fala, Thiagão. Obrigado pelo convite aí, meu caro. Bom, primeiro, prazer é isso. Você sabe que eu sou seu fã. Falando de o que eu acredito que é tendência forte pro próximo ano. Bom, uma coisa que a gente tem visto muito aqui na Rock e tem percebido é usar experiências interativas como forma de coleta de dados pra qualificação de lead. exemplo, pra empresas de SaaS ter uma calculadora de ROE no site é algo fantástico. Por quê? Você captura o impacto da sua solução no seu cliente, como é que ele percebe ROE e se tem todas as informações que você precisa pra fazer uma venda melhor. Acredito muito nisso. Tô tendo ótimos resultados na Rock e com vários clientes também. Um abração, pessoal. Valeu. O que eu mais gosto de quando você adota uma calculadora de ROE é que, velho, acabou a argumentação, né? Tipo, ah, não sei se vale a pena fazer esse projeto. Não sei se eu vou conseguir ter resultado. Cara, olha aqui. A mais B. Tá te custando X e agora você tá trazendo o resultado de Y. Então, concordo em gênero número de grau com o Diagão. Você, não só você precisa provar o retorno que o teu cliente vai ter sobre o investimento, como você precisa aumentar o nível de certeza dele em relação às apostas que ele tem pra frente. Como a gente tá vindo de um cenário totalmente caótico, cara, teoria do cisne negro, de acontecer um evento totalmente inesperado, o teu cliente, ele quer tomar cada vez mais decisões que efetivamente ele tem confiança no resultado, que efetivamente ele acredita que dará retorno, que efetivamente vai ajudar ele. A gente vai ser cada vez mais criterioso, exatamente como o Theo falou. Então, fundamental, muito, muito boa a dica do Diego. Agora é o seguinte, eu pedi pro Thiago Concer. Thiago Concer é um dos maiores especialistas de vendas do Brasil, o palestrante mais contratado. É um cara que, cara, navega em diversas empresas e ele tem uma visão muito ampla do cenário de vendas por um todo, tanto empresas de alta tecnologia como empresas mais tradicionais. Então, assim, vamos ouvir um pouco de qual é a opinião do Thiago Concer e qual que é a visão dele em relação a tendências em vendas pra 2021. Fala aí, monstrão e monstrinha, tudo bem com você? Olha só, pra mim é um prazer sempre muito grande estar participando aqui do Bate-Papo com o Thiago Risa. Fera, né, cara? Sou fãzando esse cara. E aqui eu tô hoje pra falar sobre as tendências que eu acredito. Tem algumas, obviamente, né? O mundo modificou muito nesses meses. Mas tem duas especiais que eu acho que, na verdade, já vinha acontecendo. Isso acelerou bastante e as pessoas estão vendo aqui os benefícios disso. E vai acontecer muito e que são tendências e desafios pro ano que vem. A primeira delas é relacionada a recrutamento e seleção. Então, a primeira delas é a questão de como as pessoas que estão recrutando e selecionando vendedores estão olhando mais pro coachability, esse soft skill, né? Que é a capacidade de você receber esse feedback e aprender e executar isso. Então, essa habilidade hoje, com os processos, com muita ferramenta já implementada na parte comercial, essa habilidade de querer aprender, de ter a capacidade de reaprender, tá sendo, talvez, a mais importante de todas e o pessoal que tá recrutando tá vendo isso. E a outra, na parte de vendas, sem dúvida nenhuma, é a questão da utilização de ferramentas digitais e do social selling. Então, a gente vê aí que menos de 30% dos vendedores utilizam o CRM do Brasil. Impossível você ter uma alta performance em vendas sem utilizar o CRM. Inclusive, eu até anotei aqui, pra não esquecer, uma pesquisa muito recente dizendo que nessa parte da pandemia, por exemplo, em março, na América Latina aumentou em 81% o uso do social selling e 50% em abril também. E é uma tendência muito forte. A gente vê que os grandes vendedores, os de alta performance, eles utilizam 50% a mais o LinkedIn Sales Navigator. Então, utilização das redes sociais, utilização da tecnologia e ferramentas e o coach abrite pra recrutamento e seleção. Beleza? Um grande abraço pra vocês. Excelente 2021. Assim, é muito bom o ponto do Concer. A gente vai precisar fazer mais com menos. A gente vai precisar ser mais eficiente. E não tem outro caminho pra ser mais eficiente do que se não for adotando tecnologia. Então, se hoje você não tem tecnologia, se você hoje não usa nenhuma tecnologia, isso é um ponto de atenção. No meu treinamento Código da Prospecção, eu sempre bato na tecla, né? Primeiro de tudo, cara, a maré vai subir. A gente viu o consumo diminuindo, agora a gente vai ver o que a gente chama de curva V. Vai ser uma tendência de crescida muito alta. Dentro desse contexto, você vai ter uma dificuldade tanto de recrutamento quanto capacidade de atender a demanda que tá vindo. E aí, como é que você vai priorizar? Cliente, fila, mercado, segmento? Como é que você vai direcionar as tuas oportunidades? Como é que você vai fazer um vendedor que hoje consegue tratar 30 negócios, 40 negócios, consiga tratar 80, tratar 100 oportunidades? Como que você vai fazer isso? Nesse ponto, é fundamental você adotar a tecnologia. Então, não tem jeito, é um caminho sem volta, a gente foi pro digital, eu preciso criar, ter dados pra poder tomar decisão e eu preciso analisar esses dados. E, cara, social selling, irmão, que é a venda por meio das redes sociais, é a maneira mais eficiente de você falar direto com o decisor sem ter gatekeeper no meio, sem ter aquela secretária chata. Então, essas duas tendências, eu, cara, aposto junto com o Consa e tenho certeza que isso vai acontecer. Pra gente fechar as tendências de 2021, eu pedi pro Thiago Gonçalves, que é responsável pelo Pipe Drive na América Latina, tá? Pipe Drive, pra quem não sabe, é uma unicórnio, é uma empresa que nasceu na Estônia, que tomou o mundo, hoje é um dos CRMs que mais cresce no mundo, dando trabalho pra gigantes, e que, inclusive, a Growth usa e é o que a gente ensina dentro dos nossos treinamentos. E eu pedi, Thiagão, o que você tá vendo como tendência, tá? Dentro dessa perspectiva pra 2021? Então, confere agora o que o Thiago viu. Boa noite, pessoal, beleza? Eu sou o Thiago Gonçalves, General Manager Latina do Pipe Drive, e tô aqui hoje, a convite dos meus amigos da Growth Machine pra falar a respeito de tendências pra 2021. Pessoal, eu acho que 2021 vai ser um ano que a gente vai ter uma grande consolidação de tecnologias para geração e, principalmente, qualificação de leads, tá? Embora esse não seja um assunto novo, é uma das principais dores de qualquer vendedor, como ter uma cadência de geração de demanda eficiente e com qualidade, é algo que, surpreendentemente, mesmo com fácil acesso à informação e inúmeras ferramentas disponíveis, isso segue sendo uma dor. A questão é que, em 2020, o processo de geração de demanda se tornou radicalmente desafiador. Tudo que você tinha de ICP, persona, em janeiro de 2020, não existe mais, tá obsoleto, porque as prioridades mudaram, os recursos disponíveis de orçamento mudaram, porque mudaram as prioridades. Então, agora, o desafio de como você segmenta o teu público se tornou ainda maior. Então, é hora de você usar a mão de tecnologia para te ajudar, desde ferramentas como chatbot com inteligência artificial, até o uso eficiente do seu CRM, tendo acesso a todas as informações de quem são os leads que já avançaram ao longo de 2020 de maneira eficiente no teu processo de vendas, quais são os leads que melhor fecharam, que fecharam os melhores negócios, quais são os clientes que mais têm êxito no uso da sua solução. Quando você começar a analisar esses dados e tiver cada vez mais dados na tua base, mais eficiente você vai ser para ter o teu processo de CPI e persona não se definidos, mas atualizado de forma contínua para se manter eficiente na geração de demanda. É nisso que eu acredito para o 2021. Valeu, pessoal. Obrigado. Cara, animal, ponto de vista do Tiago. Concordo muito com ele. Mudou o mercado, mudou a tendência. Às vezes, se você estava focado num perfil de cliente ideal que passou por uma dificuldade maior nesse momento, você precisa achar um novo nicho para focar e isso vai ser fundamental. E, de fato, mesma coisa que o Concer falou, você precisa de mais tecnologia, você precisa ser mais eficiente, você precisa trazer mais resultado. Então, não adianta você usar as mesmas ferramentas e a gente está vindo aí, cara, inteligência artificial, chatbot e outras tecnologias que não eram acessíveis para todo mundo estão disponíveis. Muito importante. Você tem mais alguma tendência que você está vendo para 2021? Comenta aqui embaixo. Cara, você tem um gestor de vendas, um amigo, um vendedor que precisa se antenar sobre as tendências? Aqui tem um botãozinho para você clicar nele e compartilhar. Clica nesse botão, joga para a galera, isso vai ajudar muita gente que não sabe exatamente o que vai fazer em 2021 e qual é o foco. E também, se você trabalha em uma empresa e precisa melhorar o teu negócio, melhorar os teus investimentos, melhorar a tua performance, cara, compartilha com os teus sócios, com os gestores, com as outras pessoas que trabalham junto contigo nessa ponta de vendas. muito importante. Esse conteúdo foi útil para você? Vamos lá para o comentário, vamos trocar uma ideia? E aqui tem dois vídeos que são complementares a esse conteúdo. Vamos para cima.